Um gravíssimo acidente matou três pessoas na 495 Medianeira. De novo, gente, acidentes fatais na nossa região. O Fidel Varengas chega trazendo os detalhes. Esse acidente aconteceu na PR-495, a rodovia estadual que fica na cidade de Medianeira. Segundo a polícia, o carro onde estavam as três vítimas invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão. A suspeita, segundo a polícia, é que teria um terceiro veículo envolvido nesse acidente. E ele teria batido na traseira do carro que invadiu a pista, fazendo com que o motorista perdesse o controle e causasse todo esse acidente. Por isso, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Voltamos ao estúdio. Batida frontal é algo muito grave, né? Infelizmente, a chance de você sobreviver a um acidente, ainda mais envolvendo um caminhão, é muito baixa. E muito triste ter que noticiar aqui três mortes em um único acidente. Só que, infelizmente, as coisas não param, tá?